Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Március Machado Caste. Hoje, deputado Március, a gente vai falar um pouquinho de saúde. O senhor está na Sena Catarinense equipando todos os hospitais. Conta um pouquinho mais pra gente. Pois bem, então, Camila, mais um episódio maravilhoso agora sobre hospitais. Nós precisamos estruturar, trazer uma saúde humanizada. Sejam, então, nos hospitais já instalados, ar-condicionados, poltronas e as TVs. Hospital de Otacílio Costa, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Bom Retiro e São Joaquim. Agora a meta para este ano de 2024, 200 mil reais para equiparmos o hospital de Urubici. Então vai ter também toda essa estrutura. Sejam as TVs, o senhor está meio doentinho, vai deixar uma televisãozinha. Daí a pessoa está esperando, vai poder sentar numa poltrona. Ou a própria pessoa que está acamada, dela quer sair um pouquinho, dar uma andadinha, ela senta na poltrona, fica lá aguardando a sua recuperação. Tomara, Camila, que eu e você, e você que está me assistindo, você não precisa de um hospital. Mas se você precisar de um hospital que tenha dignidade, que tenha estrutura, que as pessoas possam ser bem atendidas, além da questão humana, a questão estrutural, que essa é a nossa meta. O que está faltando agora para a Serra Catarinense? Anitta Garibaldi, que nós destinamos 100 mil reais de energia solar e vai ter mais 100 mil reais, trâmite da reta final, então 200 mil para reduzir os gastos com a Celesc. E Bom Jardim da Serra, que ainda não foi porque eles não têm, as pessoas não ficam no hospital. É algo que chega lá e já sai. Então eles não posam. Então por esse motivo, eles não receberam ainda. Mas assim que a direção me der o start, nós vamos equipar todos os quartos SUS com dignidade para as pessoas poderem estar lá, levarem um acompanhante. Porque imagine, eu já escutei relatos de uma mãe que estava atendendo o seu filho, só que daí o filho estava acamado e o filho olha para a mãe e a mãe está deitada no chão. Poxa vida! Então a gente não pode acontecer isso. Além do hospital em Lages, Nossa Senhora dos Prazeres já está todo equipado com as poltronas. E o Tereza Ramos, toda hora estou cobrando do Estado para que possa fazer a renovação das mesmas. Nós precisamos disso. E eu preciso da tua ajuda. De repente tiver uma poltrona com um problema, um negócio, tu manda um oi para nós aqui para que a gente possa estar cobrando. E se não tiver nesse hospital, mais estrutura nós vamos colocar para eles. Chegamos ao fim de mais um episódio do Marços Machado Cast. E não esquece, toda quarta-feira nas redes sociais do deputado Marços, Instagram, Facebook, YouTube, um novo episódio do Marços Machado Cast. Até mais! Um abração, até, tchau, tchau!